Melhor que encomenda, né? Não podia ter sido melhor. Foi bom, andamos bem, carro na mão, carro inteiro. Foi o que pedimos a Deus. Se podia começar, tinha que começar de ciclo. Começamos bem com o pé direito, o carro andou bem, a navegação foi excelente, andamos forte, andamos consistente, não tomamos susto. Então, agora é amanhã, e amanhã vai ser uma prova muito dura, 530 quilômetros, não vai ser para coisa de gente grande. O primeiro trecho da prova era um trecho muito estreito, com muita pedra, um piso muito fofo. Como é que foi passar ali com o bugão? Então, se alguém escolheu aquele trecho, não lembrou dos bugões, né? Porque era apertado demais, dava calafrio, cada curva dava calafrio. De um lado você tinha o estoco, do outro lado você tinha a árvore. Então, tinha que ser uma pilotagem de precisão mesmo, para não estragar, porque a prova podia estar acabada ali mesmo. Fomos bem, andamos bem, saímos ileso disso aí. Foi bem legal.